Uma decisão da justiça do Irah provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Yussef Nadar Khani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e três anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadar Khani foi preso, acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante três anos o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadar Khani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por três vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o islã, em troca da suspensão da pena de morte. Yussef Nadar Khani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Yussef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do Centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadar Khani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadar Khani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. E aí Vamos lá.